E garçom, por gentileza, poderia trazer uma garrafa de uísque com duas tulipas? Obrigado Prepare os combos, enche as tulipas, racha pra dois ré, eu e minha diva O uísque é pra pobre, o uísque é pra rico, o uísque é pra quem tem pra pagar um litro E quem que disse que eu também não posso degustar? Sente o sabor do ré de quando eu for namorar Negra vem cá, tome um copo, me acaricia, amor, cê é minha vida Eu já fui pro corre de MM9, pode pá, eu já fiz várias fitas pra tomar uísque e guaraná Eu já cheguei na festa, querendo ser o padrão, e no outro dia me deparei sem não tostar Mas vou dar a volta por cima e provar pra minha mina, que não é preciso assaltar Pra ter tão rúlio nas minhas tulipas, não é preciso não Não é preciso não O uísque é pra pobre sim, então vai a luta Tive o mérito dos playboy que a favela também desfruta O uísque é pra rico, quem foi que disse? Ei garçom, se dá cá meu copo de uísque O uísque é pra pobre sim, então vai a luta Tive o mérito dos playboy que a favela também desfruta O uísque é pra rico, quem foi que disse? Ei garçom, se dá cá meu copo de uísque Dá cá meu copo Tim, tim, de Uberaba, Brasília, de Brasília ao meu Valim Então vamos brindar nas taças gelo e uísque Nós também pode pô, nega, nós é chique Eu batalhei a vida toda pra neguin vir criticar Falar que eu não posso isso, que isso não pode pra deixar pra lá O importante que eu e ela apreciamos com moderação Uísque extraído da adega Ei garçom, serve aqui a favela de sapo a príncipe De príncipe a rei com a cinderela Hoje nós pode, uísque é pra pobre Thank you, sua gorjeta vai ser em dólar Então vamos brindar um drink pra dois Braços cruzados, copo na boca e o beijo foi Quem disse que pobre não pode pagar de rico Enquanto eles é mão fechada, nós bebe uísque de quilo O uísque é pra pobre sim, então vai a luta Tira o mérito dos playboy que a favela também desfruta O uísque é pra rico Quem foi que disse? Ei garçom, se dá cá meu copo de uísque O uísque é pra pobre sim, então vai a luta Tira o mérito dos playboy que a favela também desfruta Tira o uísque é pra rico Quem foi que disse? Ei garçom, se dá cá meu copo de uísque Aê, ontem deu bom, tá ligado? E hoje eu posso Levei ela no restaurante Pedi logo uns 12 anos E meu maior aperitivo foi degustar de teu beijo E saber que teu batom ficou na tulipa E o garçom, haha, saiu rindo de orelha a orelha E os clientes do ambiente em choque Porque viram que o uísque não é só pra rico O uísque é pra pobre O uísque é pra pobre sim, então vai a luta Tira o mérito dos playboy que a favela também desfruta O uísque é pra rico Quem foi que disse? Ei garçom, se dá cá meu copo de uísque O uísque é pra pobre sim, então vai a luta Tira o mérito dos playboy que a favela também desfruta O uísque é pra rico Quem foi que disse? Ei garçom, se dá cá meu copo de uísque